Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vamos falar sobre relação cintura-quadril, um indicador de saúde que leva em consideração a relação entre duas medidas corporais, que são elas, os perímetros da cintura e do quadril, onde é feita uma divisão do valor encontrado da cintura pelo valor encontrado do quadril. A relação cintura-quadril é um bom indicador, pois este indicador está vinculado com a gordura localizada na região central do corpo, que por sua vez é fator de risco para diversas doenças, entre elas as doenças cardiovasculares, as doenças metabólicas, como por exemplo o diabetes e também o câncer. Relação cintura-quadril então é muito fácil de ser resolvido e muito fácil de ser interpretado. E ainda é importante falar que nós temos valores específicos para a cintura, uma vez que a região da cintura está vinculada com a gordura visceral, que é aquela gordura perigosa, onde se localiza a gordura entre órgãos e tecidos. Então, é extremamente preocupante. E nós temos valores específicos para homens, como por exemplo, 92 centímetros até 101 centímetros é considerado risco alto para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. 102 centímetros ou acima disto, o risco já é muito alto ou muito elevado. Nós temos também pontos de corte para as mulheres, que são inferiores quando comparado aos homens. Mas veja bem, 80 centímetros de cintura até 87 centímetros já existe um risco alto para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, principalmente. 88 centímetros ou mais do que isto, o risco já é muito alto. Então, nós olhamos esses dois pontos de corte também como uma análise um pouco mais aprofundada somente da cintura. Bom, e nada melhor do que exemplos para a gente poder resolver RCQ e interpretar o valor da cintura. Olha só o que eu fiz aqui para vocês. Trouxe um exemplo de um homem de 55 anos de idade, que tem 90 centímetros de cintura e 91 centímetros de quadril. Para encontrar a relação cintura-quadril, pessoal, basta fazer a divisão 90 por 91. Vai dar esse valor que vocês estão vendo na tela aí, 0,989. Beleza? Agora vamos fazer um exemplo para uma mulher de 25 anos de idade, que tem 81 centímetros de cintura e 110 centímetros de quadril. Ao fazer essa divisão, 81 por 110, nós vamos encontrar o valor de 0,736. Beleza? Então, olha só, nós temos valores isolados da cintura e nós temos também RCQ para analisar. Vamos analisar? Para poder, então, interpretar os valores de RCQ, precisamos de uma tabela de classificação, uma tabela de referência. Quando nós olhamos essa tabela, pessoal, é importante salientar que nós temos diferenças entre homens e mulheres, masculino e feminino, e diferença entre as faixas etárias. E, de acordo com o valor encontrado, classifica-se RCQ entre baixo, moderado, alto e muito alto. O que é mais preocupante são esses dois últimos aqui, alto e muito alto. Esses dois, é bom ficar bem ligado e observar esses dados para que a gente possa tomar algumas providências. Então, é o seguinte, se você lembrar dos valores do exemplo, do masculino, nós temos ali um homem de 55 anos de idade. Vou colocar aqui para vocês, 55 anos de idade se encontra nesta faixa etária, entre 50 e 59. O valor encontrado, que foi 0,989, está dentro destes valores que vocês estão vendo aqui no retângulo vermelho. Portanto, ele tem risco alto pela relação cintura-quadril. Porém, pelo perímetro da cintura, ele não tem risco. Agora, se nós olharmos a mulher de 25 anos de idade, em que a relação cintura-quadril deu 0,736, o risco é moderado, porque se encontra nesta faixa que vocês estão vendo aí. E, no caso, entre 20 e 29 anos, pois ela tem 25 anos no nosso exemplo. Mas a cintura dela é de 81 centímetros. Então, o risco pela cintura existe. Porém, pelo RCQ, ele é moderado. Então, pessoal, por isso que é importante você ter o máximo de informações possíveis do seu aluno, do seu cliente, do seu paciente, do seu atleta, para que você consiga realmente tomar as devidas providências quanto à mudança de hábitos de vida, a prescrição do exercício, fatores alimentares, entre outros. Beleza, galerinha? Se tiverem dúvidas, por favor, deixe nos comentários que eu vou responder a todos vocês. Muito obrigado pela atenção de todos, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.